Em um mundo que volta a questionar a necessidade de muros, como muros de Berlim ou muros nos Estados Unidos, para separar os irmãos da mesma raça, onde a filosofia do medo, o medo do diferente, o medo dos chineses, dos judeus, dos muçulmanos, dos hindus, dos índios, volta a ser trazido à tona. Nós trazemos o vídeo sobre um cosmopolita, Michel Sandvogues, Rosa Cruz e filósofo desconhecido, um cidadão do mundo, um modelo além dos nacionalismos, além das barreiras, livre das brigas religiosas, e ressaltamos que o ideal de todo filósofo desconhecido é a unidade, assim como todas as diferentes luzes de várias religiões emanam da única fonte primordial, da única verdade, a única luz eterna acima de todos os dogmas. Todas as diferentes luminárias emanam de uma única fonte. Se você me perguntar quem eu sou, eu sou um cosmopolita. Se você me conhece e deseja ser um homem bom e honrado, mantenha meu nome em segredo. Se você não me conhece, deixe de perguntar sobre o meu nome, pois não tornarei público nada mais do que aparece nesse escrito. Michel Sandvogues Nascido na Polônia, no dia 2 de fevereiro de 1566, o filho de um nobre polonês, Jakob Sedzimir e Katarina Piazovna de Rogol, seu pai pretendia enviá-lo ao sacerdócio e ele recebeu a sua primeira educação em uma escola monástica na Cracóvia. Um mosteiro que foi fundado no ano de 1163. O mosteiro da Ordem dos Fratres, Cuciferorum, Ordines, Canicorum, Regulares, Custodium, Santo e Sepulcre e Erosolimitane, com dupla Arubia Crute, os irmãos cruzados, cônigos regulares, guardiões do Santo Sepulcro de Jerusalém, com a dupla Cruz Vermelha. Chamamos nesse período, esse grupo de Cruz Hirem, os Senhores da Cruz. Sandvogues estudou então nessa escola, cuja história nós precisamos contar rapidamente, pois nos remete ao documento Acertio Fraternitatis, que nós temos um vídeo aqui no canal. Durante o Cisma do Ocidente, essa Ordem dos Cônicos do Santo Sepulcro foi dividida, e depois quando o misticismo do movimento Devote Moderna foi difundido, essa Ordem absorveu essas práticas místicas. Durante as guerras russistas, eles se uniram então aos cavaleiros de São João Evangelista, no ano de 1420, após o seu mosteiro na Cracóvia ser destruído. Assim, os cavaleiros de São João Evangelista são unidos aos cavaleiros do Santo Sepulcro nesse período. Depois das guerras russistas, eles retornaram aos mosteiros, mas no ano de 1500, o Papa Inocêncio VIII emitiu uma bula, dissolvendo a Ordem do Santo Sepulcro. Então, essa Ordem continuou existindo através de acordos, e eles se tornaram então independentes da igreja na Cracóvia, e ficaram então sob o comando dos seus próprios reitores e grão-mestres eleitos. Ou seja, após um tempo, os irmãos do Santo Sepulcro na Cracóvia se separaram da igreja e disseram, vocês não ditam mais as regras sobre os nossos estudos. Por isso, após essa independência e secularização, eles tiveram liberdade para estudar os autores humanistas, alquimistas, os cientistas e até os textos protestantes que foram condenados pela bula papal. Essa Ordem possuía filiais e mosteiros ligados a ela em Praga, onde residia o Imperador. O nosso personagem, Michel Sandvogues, após os seus estudos nesse mosteiro da Ordem dos Fratres do Santo Sepulcro, ou essa Militia da Rubia Crute, tendo-se destacado nos seus estudos, foi convidado para continuar a sua formação na Academia Cracoviana, a Academia Humanista na Cracóvia, onde ele se aprofundou então na filosofia e na retórica, e na teologia e também nas ciências exatas. Essa Academia Cracoviana era também uma academia esotérica, hermética, humanista, baseada nos mesmos ideais das academias que nós falamos ao longo de todos os vídeos. Como inteligência genial, então, ele também se interessou pela geometria, pela astronomia, pela mecânica, e Michel encontrou pela primeira vez, na alquimia, ideias novas da medicina, que eram promovidas então pelo famoso médico Felipus Aurelos Teufrastus Bombastus von Ronenheim, Paracelso. Paracelso esteve na Cracóvia e deixou vários discípulos e ensinamentos e cartas escritas naquele lugar. Nessa época, dois famosos alquimistas ingleses, John Dee e Edward Kelly, estavam hospedados na Cracóvia, levando as mensagens do arcanjo Uriel para anunciar a nova era na Europa. E Michael Sandvogius estabeleceu contato próximo, tanto com John Dee, com Edward Kelly. Durante esse período, Sandvogius também estabeleceu contato com Mikolaj Wolski, que, como defensor da alquimia, permaneceu como protetor de Sandvogius por muitos anos, patrocinou as suas pesquisas e as suas viagens. Graças ao apoio de Wolski, Sandvogius viajou por toda a Europa como diplomata, e aproveitou para adquirir o conhecimento hermético, cabalístico e alquímico, e também para expandir a sua educação na área das humanidades. Vamos abordar rapidamente as viagens de Sandvogius, que elas dariam um vídeo. Ainda em 1588, ele foi enviado ao Oriente Próximo através da Grécia, onde a sua vida foi transformada. Ele conheceu o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega, o patriarca de Jerusalém, na ordem na qual ele havia iniciado seus estudos, a Ordem do Santo Sepulcro. Então, esse patriarca lhe iniciou nos mistérios antigos e nas artes dos sábios do Oriente e nos segredos da alquimia, sendo colocado então em contato com linhagens muito antigas da tradição ocidental e oriental que remontam à Ordem de Melquisedeque. Sandvogius foi iniciado, então finalmente na Ordem do Santo Sepulcro, como aconteceu com tantos outros personagens ligados ao Movimento Rosa Cruz. Os patriarcas da época eram independentes da Igreja Católica Apostólica Romana e incentivavam o ecumenismo e a liberdade de pensamento. Eles tinham acordos de respeito mútuo com os luteranos, os calvinistas, os muçulmanos e com os judeus. Acredita-se que a Ordem do Santo Sepulcro guardava os conhecimentos dos mistérios dos nazorianos, os sabeus, os urbanistas e os magos oroastrianos da Pérsia. Esses grupos eram leitores e admiradores de Hermes ou Trismegistos, considerado por muitos como o próprio profeta Enoch. Em suas cartas filosóficas, Sandvogius diz que copiou dois tratados muito raros de Hermes em Constantinopla. Ele também menciona um outro mestre que o iniciou no Egito. Desse mestre nada sabemos até o momento. Depois, Sandvogius visitou Roma, Pádua, Nápoles e Veneza. Estudou em Cambridge, Ingolstadt, Leipzig, Altdorf, Frankfurt, Rostock, Württemberg e Viena. Em suas viagens, ele passou pela Moscóvia, pela Suécia, pela Inglaterra, pela Espanha, Portugal, Suíça e Alemanha. Também pela República Tcheca, Boêmia, Morávia e Áustria. Na Inglaterra, seu discípulo era Thomas Volgam, Eugênios Philaletes. Tudo isso nos remete tanto às viagens de Christian Rosenkrass como aos livros copiados em sua viagem ao Oriente. Então, no ano de 1590, Sandvogius retorna ao Sacro Império Romano Germânico e vai para a Universidade de Leipzig, onde ele faz amizade com médicos alquimistas e impressores das obras de alquimia da época. Nesse meio tempo, ele se casou com Verônica Stieber e eles tiveram quatro filhos. Após entrar em contato, então, com várias sociedades alquímicas, médicos, cabalistas, filósofos e ter passado por várias sedes dos Cruz Harem, os Senhores da Cruz, ele decide fundar a sua Sodalis Kabbala e Filosoforum Incognorum, a Sociedade da Kabbala dos Filósofos Desconhecidos. E em suas viagens, ele continuou recrutando e estabelecendo laços, aumentando a sua sociedade através dos círculos literários. Para encurtarmos o vídeo, vamos colocar essa sociedade em outro vídeo, explicar um pouquinho dos seus estatutos, ok? Nesse vídeo importante, é saber a data estimada do início da sociedade, que é no ano de 1590, após o retorno de Sandvogs das viagens pelo mundo, assim como Christian Rosenkrass. Por coincidência do destino, no ano de 1591, Oswald Crow, Giordano Bruno, Heinrich Conrad, John Dee e Eduard Kelly estão todos reunidos em Praga, no castelo do Imperador Rodolfo II, o que é uma grande coincidência. E dois anos depois, essa misteriosa união acontece entre Sandvogs e os alquimistas do Imperador, no ano de 1593. Ele vai à Universidade de Praga, onde ele é aceito na corte do Imperador Rodolfo, mas ele não conhece o Imperador nessa ocasião. Em Praga, ele conhece muitos alquimistas que trabalhavam no castelo do Imperador Rodolfo. Michael Sandvogs mostra os seus conhecimentos adquiridos durante as suas viagens a muitos alquimistas e a muitos outros médicos e conhecidos. Ele chegou a transmutar um prego de metal em um pedaço de prata para provar os seus conhecimentos. E mesmo assim, ainda foi difamado e é acusado de negligência médica. Ao mesmo tempo, Sandvogs também aparece em documentos como secretário real de Sigmundo de Vala, da Polônia. Um ano depois, em 1594, ele conhece o alquimista escocês Alexander Settum, um personagem mais misterioso ainda, com quem ele faz uma grande amizade que será muito importante para a história da Rosa Cruz e dos filósofos desconhecidos. Até hoje, confundem ambas as histórias, mas atualmente sabemos que é comprovado que Cosmopolita era o pseudônimo de Sandvogs, não de Alexander Settum, como muitos pensaram ao longo das décadas. Settum foi o mestre que revelou a Sandvogs vários segredos que estavam guardados na Escócia. Após anos de espera, esperando que Edward Kelly apresentasse Sandvogs ao Imperador, ele finalmente conseguiu, mas não graças ao Edward Kelly. Kelly pedia que o Sandvogs revelasse primeiro seus segredos, mas ele se negou a fazer. Sandvogs nega-se a revelar seus segredos por várias vezes. Na dieta de Regensburg, então, em 1598, ele foi finalmente nomeado conselheiro imperial pelo Imperador. Esse é um grande período para Sandvogs, onde ele conhece Michael Mayer, Oswald Crow e os alquimistas Rosa Cruz mais famosos no castelo do Imperador Rodolfo. Ele adquire uma residência no famoso Beco dos Alquimistas. Sandvogs ganha um castelo na cidade de Cravary, como um presente do Imperador. E sob o patrocínio do Imperador Rodolfo, a sua Sociedade da Cabala dos Filósofos Desconhecidos floresce no Sacro Império Romano Germânico. Na sua residência, no Beco, havia uma caverna, com o mesmo estilo da Academia Secretorum Natura de Jean-Baptiste de la Porta. Ou seja, nessa residência de Sandvogs em Praga, embaixo havia uma gruta. Não se deixe levar pelas aparentes contradições com as quais, de acordo com o costume dos sábios, eu tive que esconder um pouco do real significado. Não a rosa encontrada sem espinhos. Michael Sandvogs. Assim, Sandvogs está ligado a todo o movimento Rosa Cruz, o que leva os pesquisadores a pensarem seu nome para o personagem do pai CRC, o Christian Rosenkrass. Outros veem Sandvogs como a manifestação do próprio Elias, o artista. Após todo esse ciclo de prosperidade e sucesso, vem um novo ciclo de morte e de renovação. No ano de 1599, eclodiu uma grave epidemia em Praga e acontece um triste fato para o nosso alquimista. Sua esposa, Verônica Stieber, e dois dos seus quatro filhos morrem. Sandvogs e os seus dois filhos restantes, Verônica e Christoph, regressam então à sua terra natal, a Polônia. Antes disso, ele toma conhecimento de que seu amigo Alexander Seton está preso. Então, em 1603, o Sandvogs trama a libertação do seu amigo, leva ele para a Polônia. Mas, em 1604, o seu amigo e mestre Alexander Seton fez a sua grande iniciação. Antes disso, Seton entregou a Sandvogs o Leão Vermelho, o seu pó vermelho usado para realizar a transmutação dos metais. Afim de proteger a viúva do seu amigo Seton, Sandvogs, também viúvo e com dois filhos, casa então com a viúva de Seton. Ele herda o que lhe resta da sua fortuna e preserva, sim, os instrumentos, livros e segredos de Alexander Seton. No mesmo ano em que a tumba do pai Christian Rosenkrass é aberta, Sandvogs também publica em prago seu primeiro trabalho alquímico famoso chamado Nova Luz Alquímica, que tinha um título estendido chamado Os Doze Trabalhos sobre a Pedra Filosofal. Essa obra foi escrita em latim e foi publicada anonimamente, como muitas das suas obras, pois ele afirma em seus escritos que não quer chamar atenção para si mesmo, mas para a obra. Essa obra então tornou-se famosa em toda a Europa Ocidental. Entre 1604 e 1778 ela teve 53 edições nas seguintes línguas alemão, francês, inglês, russo, holandês, tcheco e polaco. Essas cópias do trabalho de Sandvogs estavam nas bibliotecas dos famosos estudiosos como Isaac Newton e Antoine Lavousier. Nova Luz Alquímica realmente traz uma nova luz para a Europa. Ela revela um novo elemento, o oxigênio. Ele deduziu o ar como o sopro da vida e colocou-o nessa obra. Adonai forma o homem no pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem é feito alma vivente. Gênesis 2, 7 e 8 Diz Sandvogs também O homem é feito da terra e vive através do ar pois o ar contém o alimento oculto da vida o espírito invisível. Como Sandvogs chegou a essas descobertas? Seus livros contém diálogos místicos com os quatro elementos onde os elementos e a sua mãe a natureza se revelam misticamente a Michel Sandvogs e seus poderes e propriedades então são descritos nesses diálogos. Ao mesmo tempo os elementos e a natureza exigiam o respeito dos alquimistas. Michel Sandvogs descobriu o elemento oxigênio e o seu papel nos processos da respiração primeiro de forma mística depois ele conseguiu comprovar isso quimicamente. De acordo com Sandvogs esse alimento de vida oculto no ar se solidifica e é chamado então de sal filosófico ou de imã. Então ele obtém essa oxidação através da decomposição do nitrato de potássio torrado e chamou de sibus vitae o alimento da vida. Hoje chamamos esse ingrediente de oxigênio mas nesse período os conceitos de elementos químicos e gasosos ainda não existiam. Eu quis assim expor somente para o benefício dos ignorantes as correspondências que existem entre todas as coisas e a virtude eficaz do sol da lua e das estrelas. Os sábios não precisam de tal instrução. Nossa substância é abertamente exibida diante dos olhos de todos e ainda assim não é conhecida. Michel Sandifogues Ele também publicou no mesmo ano a obra The Lapid Philosophorum E no ano de 1604 é um grande ano por mais uma grande questão Sandifogues realiza a transmutação de ouro Ele efetuou a célebre transmutação de um metal comum em ouro perante o imperador Rodolfo e um grande número de testemunhas Para isso ele usou o misterioso pó vermelho que foi dado a ele por Alexander Seton e para comemorar a ocasião foi colocada uma placa que existe até hoje com a gravura Facet Rock Crispium Alios Quad Facet Sandifogues Polonius Que outra pessoa faça o que Sandifogues Polonius fez Sandifogues resolve então viajar no ano seguinte a Wittenberg onde estava Thunbingen e vai ao duque Frederico de Wittenberg que era membro da Jarreteira e apontado como um dos líderes da milícia crucífera evangélica um dos chefes da Liga Esmalcada e patrocinador de Simon Studion e de Johann Valentin Andria como podemos observar Michel Sandifogues estava então em contato com os membros da milícia crucífera evangélica que estavam ali também ligados ao movimento de Rosa Cruz de Thunbingen essa transmutação de ouro ganhou fama e enquanto ele visitava a corte do Frederico I de Wittenberg ele foi preso e foram roubados seus valores e a sua tintura de leão vermelho e o seu ouro tentaram obter não apenas o pó do leão vermelho mas o segredo de Sandivoy e novamente ele não cedeu depois ele foi solto sob a proteção do imperador Rodolfo em em 1607 foi publicada em Colum a obra a conversa entre Mercúrio o alquimista e a natureza e ele vai então a Rússia ele vai a Moscou e depois retorna ao seu mosteiro na Cracóvia nesse período em que os manifestos Rosa Cruz são escritos e publicados perdemos o nosso personagem de vista por oito anos Michel Sandivoy fica invisível aos registros ele reaparece apenas em 1616 após a publicação do último manifesto o casamento alquímico as bodas alquímicas então são publicadas as obras sobre o tratado do enxofre e uma reedição dos discursos de Mercúrio e a nova luz alquímica esses tratados são então republicados após os manifestos Rosa Cruzes e então após a morte do Imperador Rodolfo Sandivogus vai a Marburg na Alemanha onde trabalha no laboratório de Johann Hartmann que era professor de Thumbingen e era chefe do laboratório patrocinado pelo conde Maurício von Hessen Kassel eu gostaria de chamar a atenção para a proximidade e a troca entre esses grupos que funcionavam como camadas de uma cebola um modelo que permanece até os dias atuais portanto um dos círculos mais internos era a sociedade da Kabbalah dos filósofos desconhecidos essa informação nos permite lembrar que nos últimos graus de muitos ritos do século XVIII teremos essa classe secreta dos filósofos desconhecidos reservada a poucos graus superiores e a poucos membros de alguns ritos Sandvogus novamente estreitou contatos com o grande amigo e admirador Michel Maier que estava como médico na corte de Maurício von Hessen Kassel nesse período Maier presenciou também a transmutação de ouro e colocou Michel Sandvogus ainda vivo sob o pseudônimo de Sarmata Anonymous entre os grandes mestres da alquimia e do hermetismo assim como Demócrito Avicena Alberto Magno Tomás de Aquino e Roger Bacon As cartas à sociedade dos filósofos desconhecidos atribuídas a Michel Sandvogus foram provavelmente escritas em 1616 em Bruxelas e foram endereçadas a um membro da sociedade dos filósofos desconhecidos da cabala ou um novo cabala e filosoforo incognorum digníssimo sodale na França e ele escreve então a um membro da sociedade rosa cruciana onde ele diz estou enviando a você os estatutos latinos da nossa sociedade é importante dizer que em suas obras ele diz que as letras são apenas o corpo dos seus ensinamentos e que eles eram a parte que poderia ser publicada através de enigmas e axiomas mas o ensino deveria ser oral e prático entre os anos de 1619 a 1624 Sandvogus esteve em Viena e trabalhou na corte do imperador Fernando II o católico em consequência da guerra dos 30 anos então que eclodiu ali em 1618 Sandvogus teve dificuldades financeiras Fernando não pagava regularmente o seu salário e ao final da vida ele fez mais viagens passou pela Itália depois se retirou para a sua propriedade que comprou na Boêmia e na Cracóvia a sua filha permaneceu ao seu lado nessa fase diminuindo cada vez mais as viagens devido a sua idade no ano de 1624 já idoso Sandvogus vai a Pádua onde estabeleceu mais contatos com vários acadêmicos incluindo o notável matemático e astrônomo Jan Brozek e no ano de 1636 Michel Sandvogus faz a sua grande iniciação ele deixou seu corpo em sua propriedade cercado pela natureza e pelo campo mas ele continuou a ser visto uma alma que tinha domínio sobre a matéria e a capacidade de transmutar os elementos não poderia morrer concordam? aqueles que transmutam o chumbo em ouro testemunham a sua transmutação interior eles dão provas do lado de fora do que ocorre interiormente diferente das organizações que simbolicamente outorgam graus externos honoríficos para nos mostrar o caminho que devemos prosseguir nós temos um personagem que realmente criou seu corpo espiritual com um metal mais puro diferente do ouro material que nós vemos e compramos pois Sandvogus afirma que é uma essência imaterial espiritual que cria o ouro o ouro espiritual para essas pessoas realizadas a cruz não é mais de madeira a cruz é uma cruz de ouro e a rosa já está desabrochada ao centro após isso após a sua grande iniciação após deixar o seu veículo biológico o seu corpo físico as pessoas continuam relatando ter visto Michel Sandvogus que aparece e joga moedas de ouro por sua cidade natal após 400 anos ainda nos dias de hoje em sua cidade natal na Cracóvia é dito que o seu espírito aparece na praça do mercado da cidade em todas as vésperas do ano novo ele anda pela cidade e joga moedas de ouro ao seu redor e há pessoas vivas na cidade que dizem que o viram o legado de Michel Sandvogus os seus estatutos os estatutos dos filósofos desconhecidos apareceram e continuaram reaparecendo em várias partes do mundo na Inglaterra Thomas Hogan Eugênios Filaletz perpetuou a sua ordem num círculo de amigos os filósofos desconhecidos se tornaram um grau elevado em vários ritos maçônicos algumas cópias raras dos estatutos chegaram aos dias atuais e todas as sociedades rosa cruzes alquímicas e martinistas tem um pouco da alma e do ouro espiritual de Michel Sandvogus em seus escritos ele aparece sob vários pseudônimos sobrenomes e vários outros nomes como Sandvogus Sandvog Sandvog Sandsofax Cosmopolita Le Cosmopolite e ainda usa anagramas como Divi Leste Genus Amo Amo a linhagem do divino Lec ou Angelus Dosse Mirri Dios um anjo me ensina a lei esses anagramas contém letras do seu nome latino Michel Sandvogus que em polonês se diz Michael Sandvog a simplicidade é o selo da verdade adeus meu bom leitor e que você possa desfrutar por muito tempo dos resultados dos meus trabalhos para a glória de Deus a salvação da sua alma e o bem do seu próximo Michael Sandvog até o nosso próximo vídeo um forte abraço a todos Tchau